Ele, confiante, entrou no vestiário antes do evento e perguntou aos seus rivais quem terminaria em segundo lugar na competição. Todos seus adversários riram, mas ao fim da noite, Bird realmente venceu o desafio de 3 pontos, sem ao menos retirar o seu agasalho de aquecimento. Porra, Larry Bird correu para que Stephen Curry pudesse andar. Cara, perguntando quem é que vai ganhar. Eu quero saber quem é que vai ficar em segundo. Cara, não tirou o agasalho de aquecimento. Cara, esse é muito pica, cara. Tá maluco? Vamos lá. O lendário Larry Bird. Este homem ganhou 3 títulos consecutivos de melhor jogador do mundo. Fez parte de uma rivalidade que salvou a NBA. Foi o pilar de sucesso de uma franquia por uma década, mesmo estando cercado de 4 futuros haus da fama. Conheça hoje Larry, a lenda. A lenda. Larry Joe Bird nasceu dia 7 de dezembro de 1956, em West Baden Springs, Indiana. Foi criado no subúrbio de French Lick, onde sua mãe trabalhava em dois empregos para sustentar Larry e seus 5 irmãos. Bird mais tarde assumiu que ser pobre quando criança foi o seu combustível para o sucesso. Infelizmente, ele cresceu numa casa um pouco conturbada, onde George, a sua mãe, e Joe, seu pai, se divorciaram quando Larry estava ainda no ensino médio. E poucos anos depois, seu pai tirou a própria vida, em fevereiro de 1975. O que fez com que Larry crescesse ainda mais quieto e introvertido do que normalmente já era. Ele falava muito pouco, mas quando falava, era dentro de uma quadra de basquete. E usou o esporte como uma fuga de seus problemas familiares, se tornando uma estrela do basquetebol na Springs Valley High School. Nesse período do colégio, ele treinou em diversas posições, incluindo o armador, o que ajudou ele a desenvolver melhor suas habilidades de visão de jogo e passe. E quando ele atingiu 2,6 metros de altura, combinado com todos seus talentos e treinamentos, o tornaram um dos jogadores mais completos de sua época. Podendo jogar em qualquer uma das cinco posições, mas se fixando como ala. Nesse meio, pensando nisso, vocês não acham que hoje em dia, e aí não sei se é culpa do Stephen Curry que vocês vão me dizer, os jogadores estão meio limitados não, mano? Todo mundo só quer meio que fazer uma coisa e olha lá. Se não acha que os jogadores canivetes estão sumindo, nem é só com relação a só chutar, tá ligado? Acho que é um pouco de tudo. Por exemplo, um pivô hoje. Pô, quantos são os pivôs que sabem finalizar ao redor do aro? Ou que tem um jogo de costa pra cesta? Ou que quer arremessar no mid ali na baseline? A maioria só quer realmente dancar ou arremessar, mano. E é isso, tá ligado? E aí que eu quero dizer, é claro que eu joguei esse exemplo pra generalizar, mas tipo assim, é muito difícil hoje você ter um jogador que consiga jogar em mais de uma posição, né, mano? Hoje que se a gente colocar um jogador em outra posição, a gente fala que ele fica desconfortável muito tranquilamente. Isso que é foda. E muito rapidamente. Yoke Tinasseva jogava em todas as posições. Não, mas esse é o assunto. O Larry Bird também. Por isso que eu pausei pra falar disso aqui. Eu acho que passa muito na cabeça do cara, né, mano? Se ele for um cara que ele é extremamente bom arremessando, ou que se ele tem um arremesso bom, pra alguns desses caras já é o suficiente, né? E na verdade é, né, hoje em dia, no basquete de hoje. Na verdade é, né? De 1974, vulgo seu último ano de ensino médio, Larry Bird, com as humildes médias de 31 pontos, 21 rebotes e 4 assistências por jogo, se tornou o maior pontuador de todos os tempos da sua escola, recebendo ofertas de bolsas para jogar em universidades do país inteiro. De acordo com Bird, ele cresceu como um grande fã do Indiana Pacers, que na época jogava pela ABBA, American Basketball Association. E o objetivo de Bird era aceitar alguma faculdade indiana pra futuramente, quem sabe, jogar pelo Indiana Pacers também. E com a passagem lendária que ele fez pelo colégio, recebeu uma bolsa para jogar basquete pelo Indiana Rosiers em 1974. Mas de início, os holofotos... Carinha dele! E depois de menos de um mês no campo... Carinha dele! ...Bird abandonou a faculdade e voltou para French Lick, matriculando-se no Northwood Institute, nas proximidades de West Baden. e trabalhando em alguns empregos municipais por um ano antes de se matricular em outra universidade. E ele escolheu Indiana State University em 1975. Por lá, ele teve uma carreira de sucesso. Passou três anos com os Sycamores e ajudou o time a chegar ao torneio da NCAA pela primeira vez na história da universidade, com um recorde de 33 vitórias e zero derrotas. E no ano de 1979, conseguiram chegar na grande final contra Michigan State. O jogo aborçou a maior audiência televisiva de todos os tempos para um jogo de basquete universitário. Em grande parte, por causa do confronto entre Larry Bird e o armador dos Spartans, um tal de Magic Johnson. E ali nascia uma rivalidade entre os dois melhores jogadores universitários de sua época. Rivalidade que durou ao longo de suas carreiras profissionais também. Indiana State perdeu o jogo por 75 a 64, com Larry Bird marcando 19 pontos, porém, acertando apenas 7 arremessos de 21 tentativas. Essa derrota foi frustrante. E apesar de não ter vencido o campeonato, Bird ganhou vários prêmios e honrarias ao final da temporada, por seu desempenho excepcional. Incluindo o prêmio de Nash Smith College Player of... Como dá pra notar, Larry Bird, desde muito jovem, tinha uma cabeleira loira icônica, que o acompanhou por toda a sua carreira. E diferente de outras lendas, como Kobe Bryant e Michael Jordan, que chegaram calouros na NBA com seus cabelos estilosos, mas ao decorrer de suas carreiras, perderam as finais de campeonato para a queda capilar. Que é uma forte adversária que derrota cerca de 50% dos Ruppers... Tô ouvindo que tá vindo a AD. E 30% deles antes mesmo dos 30 anos de idade. Tá vindo a AD. Mas você tem a opção de draftar a manual para ganhar essa disputa. Com apenas algumas perguntas sobre a sua saúde... Já fiz a AD pra manual. Não pusei. Mas já fiz. E em poucos dias, você recebe de forma discreta um kit de produtos feitos especificamente para as suas necessidades. A manual ainda disponibiliza um acompanhamento... Vamos deixar o AD aí. O Radical vai cortar lá na frente. Sempre que for preciso, sem custos adicionais. Os resultados do tratamento costumam aparecer a partir do quarto mês. A manual é tão segura quanto passar a bola para o Larry Bird converter um arremesso para 3 pontos. O melhor de tudo é que o time de All Stars do Guibera tem 40% de desconto com o cupom 40GUIBERA, mais frete grátis para todo o Brasil. A promoção é por tempo limitado. Então não perca tempo e resolva já a sua rivalidade. Pique Celtics e Lakers com a queda de cabelo. E melhor ainda, do conforto da sua casa. Utilize agora mesmo o cupom 40GUIBERA na manual.com.br Tá aí! Alguém aí é calvo no chat? Ninguém vai confirmar que é calvo. E 4,6 assistências por jogo, levando o Psychomors a um recorde de 81 vitórias e 13 derrotas durante toda a sua passagem. Ao se formar em 1979 com um diploma de bacharel em Educação Física, Larry Bird foi selecionado um ano antes pelo Boston Celtics, como a sexta escolha geral no draft da NBA de 1978. Porém, ele não assinou com o Celtics imediatamente. Em vez disso, Bird jogou sua última temporada no Indiana State e se formou. E quando chegou ao Celtics, após muitas negociações, com o calibre de melhor jogador do país, assinou um contrato de 5 anos no valor de 3,25 milhões de dólares com a equipe, tornando-se o novato mais bem pago da história dos esportes até o ano de 1979. Curiosamente, nesse ano, a NBA mudou as regras de elegibilidade para o draft, justamente para evitar que jogadores fossem selecionados pelas equipes antes de oficialmente ingressar na NBA. Regra que ficou conhecida como regra colegiada de Bird. Ao chegar no time de Massachusetts, Bird imediatamente transformou o Celtics em um candidato ao título. Em sua estreia de carreira, Bird registrou 14 pontos, 10 rebotes e 5 assistências em uma vitória de 114 a 106 sobre o Houston Rockets. E isso que você está vendo é uma foto da súmula na época. E poucos dias depois, ele anotaria seu primeiro triplo-duplo com 23 pontos, 19 rebotes e 10 assistências para uma vitória sobre o Detroit Pistons. E apenas uma semana... Ele tinha a cara de maluco? ...saiu seu primeiro duplo-duplo de 30 pontos e 11 rebotes em uma vitória para cima do time que ele sonhava em jogar, o Indiana Pacers. O time do Boston saiu de uma temporada anterior de 32 vitórias para ser o líder do leste após a chegada de Bird, com incríveis 61 vitórias. E as médias dele? 21,3 pontos, 10,4 rebotes, 4,5 assistências e 1,7 roubo de bola. Sendo selecionado para o All-Star Team e nomeado como novato do ano. Cara, ele não tem cara de jogador, ele tem cara de tudo no ano de jogador. ...para a corrida para MVP, chegando nos playoffs, passando as duas primeiras rodadas, mais especificamente nas finais de Conferência Leste. O Boston acabou sendo eliminado pelo Philadelphia 76ers. Mas essa eliminação serviu apenas para mostrar o quão longe o novo Calouro conseguiria liderar essa equipe. Na segunda temporada de Bird, ele já era respeitado como o líder desse Boston Celtics. E agora, com o elenco atualizado, o Boston conquistou 62 vitórias e apenas 20 derrotas. Nos playoffs, avançaram novamente para as finais de Conferência, para uma revanche contra os 76ers, onde o Boston chegou a ficar atrás por 3x1 no início da série, mas venceu os três jogos consecutivos para avançar para as grandes finais. Contra o Houston Rockets, que teve um melhor pivô da NBA, Moses Malone. Na grande NBA Finals, o Celtics fez de tudo, até mesmo abusar de fortes faltas para cima de Malone no intuito de pará-lo. E funcionou. Eles sendo campeões em apenas seis jogos com o Bird fazendo 21,9 pontos, 14 rebotes, 6,1 assistências e 2,3 roubos de bola por jogo na pós-temporada. E mesmo assim, o Finals MVP ficou nas mãos de Cedric Maxwell, que na série das finais foi o pilar ofensivo do Celtics. Na terceira temporada de Larry Bird, em 1981, ele evoluiu ainda mais, sendo titular e MVP no All-Star Game, com 19 pontos durante o Jogo das Estrelas. Ele foi selecionado para o time de defesa da Liga e foi vice na corrida de MVP, perdendo o prêmio de jogador mais valioso para Moses Malone. Suas médias de Double-Double permaneceriam intactas com 22,9 pontos, 10,9 rebotes e 5,8 assistências por jogo. Spoiler, essa foi a terceira temporada de seis temporadas consecutivas que ele ficaria acima de 20 pontos e acima de 10 rebotes por jogo. Uma consistência assustadora. E pelo terceiro ano consecutivo também, o Celtics de Bird enfrentaria o 76ers em mais uma final de conferência. Claramente, na época, eram os dois melhores times do leste. Só que agora, o 76ers teve a revanche da revanche, se vingando do ano anterior e levando a melhor para cima do time de Massachusetts numa competitiva série de sete jogos. Os infortunos de Boston continuariam na temporada seguinte. Em 1982, 1983, com o Bird novamente terminando em segundo lugar na votação de MVP, mesmo com mais um duplo-duplo de média e perdendo novamente o título de jogador mais valioso para Moses Malone. E a Celtics foi eliminado nas semifinais de conferência para o Rock Bucks. A temporada de 1983, 1984 foi a primeira em que Bird simplesmente dominou a NBA. Ele teve 24,2 pontos, 10,1 rebotes, 6,6 assistências e 1,8 roubos de gol Caralho, quase 2x para o jogo. O Celtics também fez movimentações, trocou de técnico e draftou um nome lendário na franquia, Danny Ange. O homem, uma máquina, uma lenda, Danny Ange, senhoras e senhores. E além do título individual de Bird, o Celtics foi também o primeiro colocado do leste, com 62 vitórias. Chegando nos playoffs, os Celtics vingariam sua derrota do ano anterior para o Bucks, vencendo em cinco jogos nas finais de conferência para avançar para mais uma final de NBA, dessa vez contra o Los Angeles Lakers, revivendo uma antiga rivalidade da época de faculdade. Larry Bird, líder dos Celtics, contra o Magic Johnson, líder do Lakers. Parece até que foi uma história roteirizada. A disputa foi muito intensa. O Lakers ganhou o jogo 1 e as equipes foram revezando em vitórias. No jogo 4, os Lakers estavam prestes a assumir uma liderança de 3x1 na série, antes de uma falta flagrante cometida por Kurt Hambes, que resultou em uma briga e fez com que os Lakers perdessem a compostura. Ouso também dizer que essa falta foi um game winner nesse jogo 4, já que o Boston voltou pra quadra em... Caralho! Pô, e aí eu vou ter que pausar, eu vou ter que pausar aqui pra mostrar. Tem jeito. O maluco era porradeiro. Um dos grandes. Um dos grandes porradeiros. Moleque, ele era foda, filho. Moleque, qual é essa carinha dele, Radical? Essa carinha de tranquilidade de garoto do interior. Ele já cai dando ali a porrada. Ah! caralho, filho, ele tá nem aí. Olha lá, ele é maluco, filho. ele armou e não deu, pô, mas se ele tivesse dado ali ele seria suspenso tipo, 100 jogos. Ah, 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 ah. O que era muito que zumeiro, filho? Cara, ele era maluco. Porradeiro nato. ... o ritmo e venceu a partida. E o mais importante, conseguiu vencer o jogo 5 também, onde Bird fez 34 pontos e 17 rebotes e o Celtics assumiu a liderança da série por 3x2. No jogo 6, o Lakers queria retomar a série, com Karim Abdujabar fazendo um duplo-duplo de 30 pontos e 10 rebotes, Magic Johnson fazendo um duplo-duplo de 21 pontos e 10 assistências, mais 20 pontos de James Worth e 23 pontos de Michael Koppel, reforçando a série por um jogo 7. Chegando no último jogo, Larry Bird fez 20 pontos e 12 rebotes. Somados com outro duplo-duplo de Robert Parrish, ainda Cedric Maxwell e James Johnson também ultrapassando os 20 pontos, o Larry Joe Bird finalmente se vingou de seu maior rival. Aí a gente tá falando... ... alguns anos antes e conquistou seu segundo anel de campeão e o seu... Inclusive, eu já falei isso aqui, eu falei isso numa live da NBA, que muito se fala sobre as finais da NBA difíceis, né? Moleque, essas finais aí... O Larry Bird ganhou aí do Magic Johnson, depois ele perdeu... Esse Celtics e esse Lakers, mano, talvez seja a maior convenção de hall da fama por metro quadrado, né? Pô, essas finais aí é uma loucura, pô. Gente boa envolvida? Puta que pariu. Primeiro Finals MVP, pra cima do Los Angeles Lakers de Magic Johnson. Suas médias nas finais foram incríveis, de 27,4 pontos, 14 rebotes e 3,6 assistências por jogo. A temporada seguinte, 1984-1985, ficaria marcada por mais alguns feitos lendários de Larry Bird, como a sua evolução absurda como um arremessador para 3 pontos. Ele saiu da temporada anterior com 24% de aproveitamento, saltando para 43% de aproveitamento em 1985. Bird registrou uma partida de 48 pontos, além de 14 rebotes e 5 assistências, em uma vitória com o Game Winner por 128 a 127 sobre o Atlanta Hawks, com direito a muito trash talk em Dominique Wilkins. Pô, ele era muito trash talk, mano. Será que ele vai contar a história da mão? Ele fez o seu career high, 60 pontos, o recorde da franquia até a data, e essa vitória ficou famosa por conta de até mesmo banco de reservas do Atlanta Hawks reagirem com comemorações a cada arremesso que Bird convertia. Literalmente, ele estava em uma noite onde parecia impossível ele errar um arremesso. Ah, e só para deixar claro, essa comemoração do banco de reservas não passou despercebida. Os jogadores foram punidos depois pelo técnico. Bird foi nomeado pela segunda temporada consecutiva, o MVP da temporada regular, com médias de 28,7 pontos, 10,5 rebotes e 6,6 assistências por jogo. O Boston avançou para os playoffs, passando por cima de todos os adversários, até chegar mais uma vez nas finais contra o mesmo rival, o Lakers de Magic Johnson. Essas finais, mais uma vez, apenas reafirmaram uma das maiores rivalidades que a NBA já viu, inclusive batendo recordes de audiência. Porém, dessa vez, Magic Johnson e o Los Angeles Lakers veio com sangue nos olhos. Apesar da primeira vitória do Celtics sair no jogo 1 e Larry fazer 30 pontos no jogo 2, Karim Abdul-Jabbar deu um passo além nessa série, com 25,7 pontos por jogo, mesmo aos 38 anos de idade. O Darbo Macau e o Abdul-Jabbar. Um exemplo incrível de Magic Johnson, de 18,3 pontos e 14 assistências por jogo nas finais. O Lakers se vingou, sendo campeões em 6 jogos. Durante a off-season de 1985, Bird machucou as costas. E como? Removendo pedras britadas para criar uma entrada de veículos na casa de sua mãe. Mesmo sendo um milionário, uma estrela da NBA, ele preferiu fazer alguns serviços caseiros com as suas próprias mãos. Essa lesão, infelizmente, deixou ele com fortes dores nas costas. E essas dores o acompanharam durante toda a sua carreira. Antes do início da temporada de 1985 e 1986, os Celtics fizeram uma troca muito ousada. Buscando reforçar o garrafão, decidiram trazer um pivô muito talentoso e all-star, porém com histórico de lesões. E trocaram um nome muito importante para os títulos até então da franquia, Cedric Maxwell, por Bill Walton, do Portland Trailblazers. Um dos destaques dessa temporada, na carreira de Larry Bird, ocorreu durante o NBA All-Star Weekend de 1986, quando tivemos a estreia do desafio de três pontos, chamado de Three Point Shootout. Larry, que na época tinha evoluído muito seus aproveitamentos no perímetro e, sem dúvidas, era um dos melhores arremessadores de três pontos que a liga já tinha visto até então, ele, confiante, entrou no vestiário antes do evento e perguntou aos seus rivais quem terminaria em segundo lugar na competição. Todos seus adversários riram, mas, ao fim da noite, Bird realmente venceu o desafio de três pontos, sem ao menos retirar o seu agasalho de aquecimento. Porra, Larry Bird, né, correu para que Stephen Curry pudesse andar. O cara perguntando, quem é que vai ganhar? Eu quero saber quem é que vai ficar em segundo. O cara não tirou o agasalho de aquecimento. Cara, isso é muito pica, tá maluco. O cara não tirou o agasalho de aquecimento. O cara não tirou o agasalho de aquecimento. E já vou deixando um spoiler também. Bird venceria, nas próximas duas temporadas, a competição de três pontos também, se tornando o primeiro a vencer o evento três vezes consecutivas. Três vezes consecutivas. É muita aura, galera, me saco. 25,8 pontos, 9,8 rebotes e 6,8 assistências, conquistando seu terceiro título de MVP de temporada regular. Aliás, três consecutivos. Esse feito, que até 1986, só havia sido alcançado por Will Chamberlain, Bill Russell e agora Larry Bird. Lembra da troca que eu citei do início dessa temporada? Pois é, o risco valeu a pena. A aquisição de Bill Walton, que chegou com o calibre de All-Star, mas aceitou ser o sexto homem dessa equipe e a mudança de Kevin Mackey para titular ajudou o Boston a vencer 67 jogos. O melhor desempenho da liga e o segundo melhor da história da franquia. E nos playoffs, os Celtics perderam apenas um jogo nas três primeiras rodadas, a caminho de um confronto contra o Houston Rockets nas finais da NBA. E o Larry foi o MVP das finais. Ele quase conseguiu uma média de triplo-duplo, com 24 pontos, 9,7 rebotes e 9,5 assistências por jogo durante a série das finais. O time Celta foi campeão em seis partidas e no jogo seis, Bird registrou um triplo-duplo de 29 pontos, 11 rebotes e 12 assistências. A temporada de 1987, Bird entrou para um grupo seleto, aquele dos 50, 40, 90, cravando os aproveitamentos de 52% de arremesso de quadro, 40% para 3 pontos e 91% de lance livre. Acompanhado das médias 28,1 pontos, 9,2 rebotes e 7,6 assistências por jogo. E o mais assustador é que ele repetiu esse feito dos 50, 40, 90 no ano seguinte, com 29,9 pontos por partida, 9,3 rebotes e 6,1 assistências. Mas voltando agora para a temporada de 1987, o Celtics foi líder do leste, com 59 vitórias. E nos playoffs, lutaram em séries difíceis contra o Milwaukee Bucks e o Detroit Pistons, principalmente os Bad Boys Pistons, onde a série estava empatada. E no jogo 5, quem vencesse tinha a famosa vantagem de duas chances para concluir a série, que é muito importante, sendo uma final de conferência leste. E com 5 segundos restantes, no quarto período, o Boston perdendo por 107 a 106 para o Pistons, Bird roubou a bola durante um passe lateral saindo das mãos de Isaiah Thomas. E quando estava saindo dos limites da quadra, Bird virou e passou a bola para o companheiro de equipe, Dennis Johnson, que converteu a bandeja da vitória do jogo com... Caralho, muito foda essa jogada. Essa jogada é muito foda. O Pistons lutaria ao seu modo, bem no estilo Bad Boys, para empatar a série mais uma vez, em 3x3. Porém, no jogo 7, o Celtics venceu... Com apenas 3 pontos de vantagem, sendo Larry Bird o destaque do jogo, convertendo 37 pontos, 9 rebotes e 9... Aí, Lucão. Caralho, a perfeitinha do professor na cara de vocês. Os caras estavam achando que era o Michael Jordan, que era o pau mole do Chicago Boos do outro lado, Guilherme, saco. Os caras, os bad boys, entravam na porrada quando batia de frente com o Celtics do Larry Bird, filho. A porrada comia. Tava achando que era o Chicago Boos. Ai, vamos treinar. Vamos ficar mais fortes para pegar eles. Não, 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 não. Vai brincando. Nas finais, o que seria a última final da carreira de Larry Bird e a sua última disputa de título contra o Los Angeles Lakers de Magic Johnson. Ele foi incrível, com 24,2 pontos, 10 rebotes e 5,5 assistências por jogo. Mas Larry Bird e seus companheiros não foram capazes de superar aquele Lakers Showtime. O time era forte demais. Eles tiveram a melhor temporada regular com 65 vitórias. E contra o Celtics, em 6 jogos, foram campeões da NBA. Na temporada seguinte, em 1988, Larry Legend teve aquela temporada que eu já tinha citado anteriormente, de praticamente 30 pontos por jogo a maior pontuação de sua carreira e os aproveitamentos mágicos 50-40-90. A temporada regular dos Celtics no geral foi excelente, mas o time Celta viu os playoffs de 88 chegar ao fim perdendo para o Bad Boys Pistons em 6 partidas nas finais de conferência. O Pistons conseguiu a sua vingança da temporada anterior e os Celtics não chegou nas finais da NBA pela primeira vez em 5 temporadas. A temporada de 1988-1989 infelizmente acabou para Larry Bird após 6 jogos de temporada regular. Ele teve esporões ósseos removidos cirurgicamente de ambos os calcanhares. E Bird só retornou aos Celtics na temporada seguinte, em 1989-1990. E lembra aquelas dores nas costas que eu havia citado anteriormente? Pois é, os problemas voltariam a limitar os seus movimentos, o que necessitou de um tratamento específico e aquele elenco do time celta já estava um pouco envelhecido e eles não conseguiram recuperar a sua melhor forma, sendo eliminados ainda na primeira rodada dos playoffs para o New York Knicks. No entanto, durante os últimos anos de carreira, Bird manteve o seu status intocável como um dos melhores jogadores do mundo. Suas médias excelentes de 24,3 pontos, 9,5 rebotes e 7,2 assistências por jogo. E depois de liderar os Celtics para um início de temporada com 29 vitórias e apenas 5 derrotas em 1990-1991, Bird perdeu 22 jogos devido a uma raiz nervosa comprimida nas suas costas, uma condição que eventualmente levou a sua aposentadoria. E durante essas duas últimas temporadas de Larry Bird, 1991 e 1992, foi quando ele teve sérios problemas nas costas e os Celtics teve um recorde de 71 vitórias e 28 derrotas quando ele jogava. Sem Bird, eles tiveram um recorde de 30 vitórias e 29 derrotas, demonstrando ainda mais a sua importância e a habilidade de mudar o jogo enquanto estava em quadro. E 18 de agosto de 1992, Larry Bird anunciou a sua aposentadoria da NBA, mas para o bem da história do basquete, ele voltaria às quadras para fazer parte do lendário Dream Team nas Olimpíadas de Barcelona durante o verão de 1992. Bird teve 8... O cara jogou aposentado! E os Estados Unidos foram medalhistas de ouro de forma esmagadora para o restante das seleções. A diferença entre os Estados Unidos para o restante do mundo é que o Memorial Nash Smith Basketball considerou a maior concentração de talentos do basquete da história. Os Celtics aposentaram sua camisa, o número 33. Ele futuramente ganhou uma estátua do lado de fora do TD Garden e indiscutivelmente entrou para o seleto Hall da Fama. Foi 3 vezes campeão, 3 vezes MVP de temporada regular, 2 vezes MVP das finais, 12 vezes All-Star e um dos melhores arremessadores que o basquete já viu, dono de um título não escrito de maior trash talker de todos os tempos. fora de quadra, Larry Bird era introvertido, calado, mas dentro de quadra ele se sentia confortável para falar o que ele estava. Maluco era um monstro, filho. Se você não estivesse mentalmente preparado para jogar contra ele, Larry Bird iria te envergonhar. Uma vez, por exemplo, contra o Portland Trailblazers em 1986, ele fez um triplo-duplo de 47 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, tentando converter todos os pontos de mão esquerda porque queria deixar a partida mais interessante e mais competitiva. Após se aposentar como jogador, Larry Bird Cara, essa história é absurda, cara. Mano, hoje eu vou pontuar. Ele jogou também com a mão direita, inclusive, esse jogo, mas hoje eu vou fazer só com a mão esquerda, mano. Vamos ver como é que... Pô, essa história é loucura. do seu tímido coração quando era criança, o Indiana Pacers, e conseguiu bons resultados como técnico. Duas finais de conferência e uma final de NBA, mas infelizmente, nenhum título. Um garoto do interior de Indiana, considerado muito lento. Alguns de seus movimentos em quadra até mesmo pareciam preguiçosos. Lembrando muito o Nicola Yoke nos dias atuais, que você não entenderia o quão genial ele foi apenas pelas estatísticas, mas sim parando para assisti-lo jogar, porque Larry Bird não era o mais rápido, não era o mais atlético, não era o mais alto, nem o mais forte. Vou guardar a mão direita para o Lakers, é uma pica. Um dos dez melhores jogadores que a NBA já viu, pelo simples fato de toda vez que a bola saía da ponta de seus dedos, ficar nítido a genialidade de seu talento. Cara, é de fato, né, mano? Ele perdeu para o Chicago Bulls, né? Do Michael Jordan. Caralho, imagina, se ele tivesse ganhado. Caralho, mano. Não tinha parado para pensar nisso, mano. Inclusive, eu lembrei disso agora porque mostra o Last Dance, né? A resenha do Chicago Bulls, né? Que ele... Você é um filho da puta. que eles se encontram no bestiário, né? Lembrei dessa parada agora. Inclusive, se você quiser ver o The Last Dance que a gente já assistiu aqui todo, tem lá no nosso Telegram. Baita vídeo. Wata vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.